E aqui eu vou colocando. Oi, tudo bom? Hoje é um vídeo de comprinhas da Shein. Chegaram algumas coisas hoje. Tem mais coisa pra chegar, então vai ter parte 2, tá? E, gente, eu resolvi gravar o que chegou hoje, porque eu já tô doida pra usar algumas coisinhas que estão aqui dentro. Então, resolvi gravar e fazer um parte 2 pra vocês, tá bom? Então, eu vou pedir pra vocês não repararem aqui na minha aparência, porque não deu pra me arrumar. Eu tava deitada, prendi o cabelo, porque tá um calor insuportável. Mas, então, se vocês gostam de vídeo de comprinhas, deixa o joinha, comenta aqui embaixo. Já vou avisando pra vocês que eu vou deixar o link ou aqui na tela do vídeo ou na descrição. Eu acho que eu vou fazer os dois pra simplificar, porque antes de eu começar a gravar o vídeo, eu fui lá olhar no site. E até então, gente, tudo que chegou hoje tá disponível pra quem se interessar, tá bom? Então, tem acessórios aqui em aço inoxidável, tem algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, tudo que chegou hoje, tá? Primeiro, essa frasqueira aqui, ó, necessaire, frasqueira, sei lá. Tem uma linha aqui que eu... Ah, até aqui depois eu corto. Gente, eu adorei, só que eu pensei que ela fosse menorzinha, mas ela é gigantesca. Massa, né? Eu gostei porque vai dar pra eu colocar muitos produtos aqui dentro. E essa daqui eu não comprei pra levar pra viajar, essas coisas, não. Eu comprei pra guardar... Aliás, pra guardar não, pra colocar lá no meu banheiro com algumas coisinhas que eu mais uso. Porque meu banheiro, assim, ele é bem... Como que eu posso dizer? Ele é bem clean, ele é bem neutro, ele é branco com cinza. Então, eu tô querendo colocar algumas coisinhas com cores. Mas se vocês observarem, ó, ela é assim, com uma cor. E ao mesmo tempo eu achei ela um pouco neutra, sei lá. Mas, assim, ela é gigante, ó. Cabe muita coisa. Então, eu tô querendo colocar aqui produtos de beleza aqui dentro, maquiagem, enfim. Vou colocar algumas coisinhas e vou deixar lá no banheiro porque... Na pressa, minha amiga, a gente não escolhe nada. A gente se arruma e foi, né? Então, ó, comprei essa daqui. Eu coloquei os acessórios aqui, ó, pra não cair, tá, gente? Ó, aí tem o restante das coisas que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês aqui dentro. Mas deixa eu tirar aqui e mostrar com detalhes aqui essa frasqueira. Ó, ela é gigante. Num site, ela tava meio durinha, assim. Então, eu achei que ela tivesse uma ocochoada aqui, que deixasse ela mais estruturada. Mas, assim, gostei. Gostei bastante porque quando eu colocar as coisas aqui, eu tenho certeza que ela vai ficar bem... Sabe? E aqui, ó, tem esse detalhe aqui com zíper pra... Se a pessoa quiser colocar pincel ou sei lá. Enfim, gostei bastante. Vai tá o código aqui desse produto disponível aqui na tela e provavelmente na descrição, tá? Então, gente, eu adorei, adorei. E não lembro quanto foi que eu paguei, não, porque faz muito tempo. Tá demorando demais, né? Achei as coisas sérias, gente? Vocês estão achando também que tá demorando horrores? É tipo assim, pra vim da China pro Brasil, é de um dia pro outro. Agora, pra chegar, assim, de local aqui no Brasil, de um estado pra outro... Meu Deus do céu, tá uma demora, viu? Aí, ó, comprei também esse stick aqui pra passar na área dos olhos. Eu gosto muito de usar isso aqui antes da maquiagem. Esse daqui é um stick de retinol e ceramidas, ó. É bem chiquezinha a embalagem. Nem imaginei que fosse ser tudo isso, né? E eu não testei, mas aparentemente parece uma serinha bem hidratante mesmo. Aí é muito bom passar... Vocês sabem que eu gosto muito daquela vitamina E também, da The Body Shop, né? Eu gosto porque quando eu aplico o corretivo, ele não acumula, ele sela melhor, ele desliza melhor na pele. A maquiagem fica realmente mais bonita quando você tá com a pele hidratada. Vai por mim, tá? Aí, ó, olha que embalagem chique. Eu achei muito chique a embalagem desse negócio pra o preço, porque isso aqui foi barato, gente. Foi muito barato. Eu não sei, não vou dizer pra vocês, assim, um preço exato, quanto que foi, porque eu realmente não sei ao certo. Mas tudo foi barato, porque se fosse caro, eu não teria nem comprado, tá? Ó, gente, olha que embalagem mais fofa. Branca, com dourado. Amo, adoro. Vou até passar um pouquinho aqui, ó. Bem hidratantezinho mesmo. Ai, tem um cheirinho gostoso. É perfumado. Eu, assim, eu não faço questão de produto com cheiro, não, sabe? Eu gosto de produto que eu sinta que hidrata a pele, que cumpra a função que ele promete. Mas, assim, passando, já senti que deu uma hidratada, então, um corretivo aqui em cima já tava top. Amei e vem bastante produto. Ó. Bastante. Deixa eu mostrar bem detalhadamente a embalagem pra vocês, olha. Muito chique, né? Gente, adorei. Gostei muito. A frasqueirinha também, gostei. Mas eu imaginei que ela fosse ser mais estruturadinha e menorzinha, confesso. Ai, comprei também esse bonézinho. Eu tava querendo um boné nessa cor, assim, bege. Sei lá, que cor que é essa aqui. Mas, uma cor neutra, praia, praia mesmo. E aqui, ó. Não me esqueça de sorrir. Acho que é isso. Enfim. Não vou colocar porque eu tô com um coquezinho aqui. Meu cabelo tá meio bagunçado. Mas, eu gostei muito desse bonézinho aqui. Eu tenho muito boné. Muito bonés. É. Eu tenho vários. Mas a maioria são pretos e coloridos. Então, eu queria uma cor neutra, assim. Então, eu comprei esse aqui, tá? Aí, eu vou deixar o link pra vocês também, pra quem se interessar. Comprei, ó. Esse kitzinho aqui com lixa de unha. São bloquinhos pequenininhos, ó. Deixa eu tirar aqui, pra vocês verem. Ai, gente. Isso aqui, eu não... É. Peraí. Vem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22? Isso tudo? 22. Porque, gente, ela é pequenininha. Assim, ó. Então, é legal. Principalmente, pra quem usa a unha em fibra de vidro. Como eu uso. Então, ó. Coloca na bolsa pequenininha. Só um bloquinho. E tá mara. E foi super barato também. Então, gostei bastante também. Não tem nada, assim, que me desapontou. Nas coisinhas que chegaram hoje. Comprei isso aqui, ó. Que é protetor auricular. Gente, eu tenho muito desse negócio. Porque minha cadela tá aqui embaixo, na caminha dela. Eu vou tentar pegar pra mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí. Eu vou pegar logo esse daqui, ó. Que a gente... Eu compro esse daqui, que é um kitzinho. Da... Daquela... Da marca do Micropol. Que eu gosto de usar no nariz. É... Só que é bem carinho na farmácia. E eu comprei. Eu paguei aqui. Eu acho que foi... Vinte e dois reais. Eu não sei. Com vinte... Vinte... Pares de... Protetor auricular. Não sei. Mas eu tenho isso aqui por tudo. Tudo que é canto aqui, ó. Eu deixo aqui em cima também. Porque eu só durmo com isso aqui. Pode dar o silêncio que for. Mas eu só durmo de protetor auricular. Ó. O que eu tô usando tá aqui, ó. Eu só durmo de protetor auricular. E... Protetor... É... Aqui, ó. Eu tô falando certo? Eu acho que até porque eu tô meio acelerada, né? Mas com isso... Gente, isso aqui não é sujo, tá? Isso aqui que ficou manchado de... Da máscara. Não sei. Mas aí eu lavei. Não saiu não. E tá aqui. E tem vários. Porque eu só durmo com esse treco. Então tem vários aqui nessa gaveta aqui, tá? Mas eu tenho muito desse negócio aqui. Tô sempre comprando. Porque isso aqui não pode faltar nunca. Senão eu encho o vidro de algodão. Porque eu tenho realmente um vício de usar esse negócio, sabe? Aí comprei também pincéis. Comprei muitos pincéis. Só que hoje só chegou um, tá? Vai chegar os outros. Eu acho que segunda-feira. Quer dizer, vocês nem sabem o dia de hoje, né? Mas, gente, ó. Tá pra chegar essa semana ainda. Veio aqui nesse saquinho, ó. Os pincéis. Eu vi que já tá aqui. Indo de... Do centro... Não sei o que. Pra o centro de distribuição. Pra vir pra minha casa, tá? Então quando chegar eu mostro pra vocês. Mas eu comprei esse aqui que é pra base. E eu comprei ele mais pra usar com... Aquele blush líquido. Sabe? Esse aqui é da coleção do Harry Potter. Olha que fofura. Gente, muito fofinho. Eu nem tinha aberto ainda e... Nossa, ele é muito macio. Gente, isso aqui já desisti. Vai ser pra base mesmo. Olha como ele desliza na pele. Muito macio, menina. Eu tô com um vício só de usar esponjinha. Tipo, eu passo a base e venho com a esponjinha. Porque eu acho que a pele fica com acabamento melhor. Fica mais suave a base também. Mas esse daqui, ele é muito macio. Olha! Gente, a próxima maquiagem. A próxima home is comigo do canal. Eu vou testar esse pincel aqui. Pra vocês verem. Aplicando base. E corretivo também, tá? Mas ó. Que coisa linda. Aí eu comprei aquele da Shein também. Que é bem tradicional. Que é um beijinho. Comprei outros pincéis. Numa marca que eu tinha comprado. Um de blush. Um de contorno. E eu gostei muito. Aí comprei outros também. É diferente, sabe? Mas aí quando chegar, eu mostro pra vocês. Que é uma marca que é bem baratinha. De pincéis da Shein. E que são ótimas, gente. E comprei também esse depilador. Gilete. Sei lá. Sim, gente. Eu sou a pessoa que gosto de usar gilete. Porque, assim. Gilete. Lazy. Lazy pra mim é a melhor coisa, tá? Mas eu não sou uma pessoa que eu tenho paciência. De esperar o pelinho crescer. Pra eu poder colocar uma cera aqui. Daqui a pouco. Já fiz isso. Já usei cera por um tempo. E eu ficava muito agoniada. Era uma doideira. Porque eu sou aquela pessoa que quando eu vejo um pelinho saindo aqui na sobrancelha. Eu vou lá e tchuu, tiro. Eu sou assim, tá? Se mesmo é a perna, a axila. Então, eu comprei esse daqui, ó. Pra deixar guardadinho. Pra quando for viajar. Pequenininho, compacto. E eu paguei bem baratinho nele. Porque tinha um que tava tipo 45 reais. Esse daqui. Gente, eu não lembro. Mas foi muito barato que eu paguei nesse daqui. Foi bem barato mesmo. Acho que foi menos de 20 reais. É. Acho que foi menos de 20. E aí, ó. Ele vem com esse pincelzinho aqui. Pra você limpar. E eu já vi também que ele vende esse negocinho aqui, ó. O refil, né? Deixa eu tirar aqui. Que agora... Tô sem saber como tirar. Ah, é assim. Ó. Aí vem a case. É muito fofinho, né? Aí tinha rosa. Tinha essa cor. E não lembro da outra cor. Porque a única cor que me chamou a atenção foi o roxinho e o rosinha. Que eu acho muito fofo. Tá? Aí eu peguei esse daqui. Então, ó. Pequenininho. E guardo aqui. E olha que fofura. Meu Deus do céu. Adorei. Aí agora eu vou mostrar pra vocês os acessórios em aço inoxidável da Shein. Gente, ó. Eu não conheço o aço. Eu não sei. Eu peguei até uma... Um imã aqui. Porque eu tava olhando na internet agora. Agora, como é que faz pra saber se o acessório ele é aço inoxidável ou se não é. Eu peguei um imã de geladeira aqui pra fazer o testezinho. Mas eu não conheço. Eu sei que isso aqui... Assim... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vi muita gente colocando nos comentários lá em alguns acessórios que eu peguei aqui. Que a cor era muito feia. O amarelo era muito forte. Era muito amarelo. Não sei o quê. E eu fiquei meio assim de comprar. Só que daí eu falei, ah, é tão barato porque aqui não é barato. Mesmo sendo aço inoxidável, não é um acessório barato, entendeu? Então, eu resolvi comprar. E, gente, pelo menos fala que não dá alergia e também que não perde a cor, né? Então, espero que não perca, tá? Mas eu comprei essa pulseirinha aqui, ó. Todos os acessórios que eu tô... Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Fala na descrição que é aço inoxidável. Mas aí tem gente que falou lá que não era. Tem pessoas que falaram que era, que não sei, né? Mas assim, vamos pegar. Tá vendo a cor, ó? A cor é bem bonita. Não é um amarelo fake, sabe? Aquele, ó, minha aliança aqui, ó. Eu peguei até um anelzinho aqui. Ouro 22. Que o ouro 22, ele é aquele ouro quase alaranjado. Bem amarelo mesmo, né? Ó, o meu brinco de ouro. Tá vendo, ó? Não tem tanta diferença. Ó, tá vendo? Aqui é o ouro 18 e aqui é o aço inoxidável. Eu não achei uma cor feia, não, gente. Achei uma cor bem bonita, pra ser sincera, tá? Olha aqui o ouro 22, ó. Achei bem similar. Apesar que o ouro 22 não é uma cor que eu acho tão bonita, não, tá? Porque é um... Sei lá. Enfim. Mas eu gostei. Mas eu gostei. Confesso que eu gostei. E aí... Vamos ver. Só eu disse que encostar assim, ó. Não sei se isso é real, tá? Do imã. Do testezinho do imã, pra saber se é aço. Fala que se não for aço, ele vai grudar, ó. E aí, ó. Tô fazendo assim, ele tá grudando. Então, teoricamente, isso aqui não é aço. É uma bijuteria. E eu tenho umas coceirinhas bravas, viu, com isso aqui. Mas eu vou usar, porque eu não comprei nada pra perder. Então, vamos lá, né? Esse colarzinho aqui, ó, que tá bem hypado. Já vi um monte de jeito mostrando aqui no YouTube. Eu fiquei doida pra comprar. Falei, vou pegar. Só que esse daqui já tinha chegado antes, tá? Mas, tava lá aço inoxidável. A primeira vez que eu usei, já ficou me dando uma coceirinha aqui e... Adivinha? Olha isso, gente. Não é aço inoxidável. Então, é uma coisa que você vai comprar pra usar uma vez só e pronto, né? E já... E, ixi, já tá até com um negócio aqui, ó. Não tá fechando o negócio aqui. E o amarelo também. Esse daqui tá um amarelo bem amarelão mesmo. Aí, o colar, ele é bonito. Mas, eu acho que eu vou pedir outro pra ver se o próximo que eu pedi seja aço inoxidável. Porque esse daqui já não dá mais pra usar, porque ele já oxidou. O aço inoxidável oxidou. Aí, comprei também, ó, dois brinquinhos. Com dois... Foi dois brinquinhos aqui. O primeiro, esse daqui, ó. Uma argolinha que tem uns coraçõezinhos. Ó, vamos fazer o teste pra ver. E aqui, eu vou colocando o códigozinho pra quem quiser, tá? Gente, ele é bem bonito. Muito fofinho. Ó, ele abre assim, ó. Nossa Senhora, como é que eu vou abrir isso aqui? Peraí. Ah, ele é assim, ó. Abre assim, tá vendo? Gostei. Se for aço, menina, ótimo. Ó, o amarelo é bem bonito, tá vendo, ó. Lindinho, lindinho, gente. Agora, vamos pegar o imã pra fazer o teste. Ó, não puxa, gente. Esse daqui, teoricamente, é aço inoxidável. Não puxa, não, tá? É eu que tô encostando aqui, ó. Mas se eu colocar assim, ó. Ó. Ó, ele não puxa. Tá vendo? Amei. Ó. Detalhezinho. E a outra argolinha que eu comprei... Foi essa aqui, ó. E gostei bastante, porque eu tava querendo uma argolinha que fosse mais grosseirinha. Pra usar, tipo, colocar uma... Tô imaginando, assim, sabe? Um lookzinho. Colocar, de repente, um coletezinho, aí não colocar colazinho. Colocar só uma argola mais grosseira e um relógio, tá? Eu acho que vai ficar bonito. Olha aqui a argola muito fofinha, ó. Tá vendo, ó? O dourado dela como é bonito. Gente, olha aqui, ó. É bem parecido com o ouro 18, tá vendo, ó? Olha a diferença aqui. O ouro 18. Aí, agora, eu vou pegar o ouro 22, ó. Tá vendo que esse daqui... Eu não sei se vocês vão notar. Ele é mais... Ele é mega amarelo. O ouro 18. Quem conhece ouro, sabe do que é que eu tô falando, tá? Que não é... O ouro 18, não. O ouro 22. Ele não é um ouro tão bonito. Ó. Linda, linda. Ah, até pesadinha, tá? Muito bonita. E agora, eu vou fazer o testezinho aqui, pra gente ver se ela é... Gente, puxa nada, gente. Eu tô segurando assim, mas a gente sente, ó. Não puxa não, tá? Deixa eu pegar aqui no saquinho a outra que tá no saquinho. Cadê? Ó, se tivesse que puxar, já teria puxado, ó. Não puxa, tá? Então, essa aqui, teoricamente, ela é aço inoxidável. Aí, comprei também um anelzinho. Ah, tem outro colar aqui. Comprei esse colarzinho aqui, ó, também. Medalhinha tá super em alta, super na moda. Gente, desculpa o barulho do cachorro da vizinha. Tá muito em alta esses colares aqui de medalha. Aquele também tá bem em alta. Então, eu vou tentar encontrar. Eu vou procurar agora, tá? Um outro colar daquele. E aí, quando chegar, se for aço inoxidável, eu vou dizer pra vocês e... Porque é fogo, gente. Tem gente que coloca um comentário lá doido pra acumular os pontinhos. Eu sei, eu entendo isso. Só que... A gente confia. E aí, quando o negócio chega, o treco não é aquilo. Então, eu vou esperar. Quando eu usar tudo cerquinho, eu vou falar pra vocês se é aço ou se não é, tá? Ó, achei muito bonita. Essa medalhinha aqui. Tá super usando. Porque tem uma pegada vintage. Bem minimalista também, né? Ignora esse colarzinho aqui no meu pescoço, tá? Mas, ó. Que coisa linda. E agora, vamos lá pra o teste do aço inoxidável. Vou colocar aqui, ó. Não tá puxando, gente. Não. Não tá puxando, não. Ó. Tá balançando a corrente, mas não tá, não. Então, se isso for verdade mesmo, então, o colar é aço inoxidável. E me falem, por favor, me falem aqui se aço... Como que é aço inoxidável? Ele escurece com muito tempo? Ele tem uma durabilidade melhor? Ou... Porque num bracelete que eu comprei aqui, lá tava dizendo que é lavável e que não perde a cor, não oxida. Enfim, é como se ficasse sempre com essa cor aí, né? Mas eu acho estranho, né? Um negócio tão bonito e ficar com essa cor pra sempre, assim, ouro sendo tão caro. Comprei esse anelzinho aqui, ó. Pra usar no dedo midinho. E eu vou aproveitar que ele tá aqui. Já vou fazer o testezinho. Não tá puxando também, hein? Então, se for verdade, esse também é aço inoxidável. Porque tem muita coisa lá de acessório que não é aço, tá, gente? Vocês viram aqui, eu mostrei pra vocês, né? O colarzinho. Ó, eu comprei esse anelzinho aqui pra usar ele no dedo midinho aqui, ó. Tá vendo? Ai, achei muito fofinho. Dá uma diferençazinha bem de leve, né? Mas não é uma cor... Não é um dourado feio. É um dourado bonito, gente. Sabe? Ó. Eu gostei. Adorei. E agora eu vou mostrar pra vocês braceletes. Que tá super em alta também. Essa moda minimalista que tá vindo com tudo aí. E acredito que vai demorar um bom tempo, viu? Porque isso aqui lá fora já é hypado. Super hypado. Então, comprei quatro. E eu acho que os quatro são aço inoxidável mesmo, tá? Pela cor aqui, pelo jeito. Olhando em relação aos outros que eu testei aqui, ó. É uma diferença bem grande desse colar e daquela pulseirinha, por exemplo, ó. Tá vendo, ó? Tá uma diferença bem grotesca aqui, gente. Mas agora eu vou mostrar primeiro esse bracelete aqui, ó. Ele é bem bonito. Olha que lindo. Menina! Eu vi um comentário de uma menina em um desses braceletes aqui que ela falou que usa pra ir à praia, usa pra ir pra todo lugar e já faz um tempo e até agora o treco não perdeu a cor nem nada. Então, foi esse daqui que tava dizendo. Um lavável, é... Enfim. Tava falando um monte de coisa lá. Aí eu disse, ah, vou comprar. Olha que lindo. Você coloca com um relógiozinho dourado. Ah, é prata mesmo, viu? O problema tem isso de usar só dourado ou só prata. Às vezes eu gosto de fazer uma misturinha e eu acho que fica bonito também, tá? Olha que lindo. Gente, adorei, gente. Olha isso, ó. Aqui no meio é como se fosse uns trevozinhos, sabe? Desenhado assim na pulseira, ó. Ela prende super bem. Fica bem, ó, presinha. Tá vendo, ó? Bem segura. E o tamanho muito bacana. Ficou ótimo no meu braço porque eu coloco o relógio bem presinho aqui na frente e eu gosto de colocar os braceletes aqui atrás. Então, ó, perfeita. E eu vou colocar de volta num saquinho. Vou colocar nesse saquinho aqui mesmo só pra colocar o ímã aqui, ó, pra ver se ele vai puxar a pulseira. Não, gente. Não puxa. Não puxa, não puxa, não puxa. Isso aqui eu tenho quase certeza que é aço mesmo, tá? Essa daqui foi foi a mais carinha só que super barata. Coisa de 20 reais, 20 e pouco e se você jogar uns pontinhos lá é que sai baratinho mesmo, tá? A outra que eu comprei foi na mesma pegada só que essa daqui é lisa. Não tem desenho nenhum. Menina, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, tá? Pra não perder nada porque eu vou trazer várias diquinhas aqui. Tem umas dicas de produtos, gente, também que eu tô utilizando que eu quero muito. Ah, a marca dessa... Essa aqui, ó. A loja, ó. Tô até, inclusive, seguindo. Essa aqui, ó. Que eu vi muita gente falando bem, assim, das peças aço inoxidável, sabe? Dizendo que realmente é aço e tal. Então, eu já tô com credibilidade com essa loja aqui. Tô procurando comprar nela, tá? Aí, ó. O outro é esse liso aqui. Muito bonito, tá? Esse daqui é o segundo que eu compro. Eu já tinha comprado um desse daqui. Eu acho que vocês já viram até no vídeo de Arrume-se Comigo. Deixa eu colocar aqui no saquinho pra gente fazer o testezinho, ó. Não puxa, não puxa, gente. Eu tô meio... Sei lá, meio bestalhada. Ao invés de eu colocar aqui, focar aqui na câmera, eu tô puxando o treco pra cá. Meu Deus do céu. Mas, ó. Tá bem aqui, ó. Não puxa, não. Tá vendo? É aço. Espero que seja. Aí, ó. Ó, apesar de que eu já vi gente falando que esse teste não tem nada a ver, que já fizeram e o negócio oxidou. Ai, meu Deus do céu. Eu espero, assim, que não oxide. Pode ser que seja que nem relógio, né? Vai clareando um pouquinho, sei lá. Mas eu espero que não oxide e que não me dê alergia também. Aí, comprei esse bracelete que antes de eu mostrar pra vocês, eu vou fazer o teste já, tá? Também, gente, não puxa, ó. Não puxa nada, nada, nada. Meu Deus. Não puxa nada, nada, nada. Então, ó. Se isso aqui for real mesmo, esse testezinho do imã é aço inoxidável. E essa daqui, eu achei ela muito fofinha, muito delicada. Você pode fazer um mixezinho dela junto com aquela... Olha, gente, que coisa linda. Muito linda, muito fofinha. Nossa, perfeita. Deixa eu colocar aqui uma outra dessa daqui. essa lisa aqui mesmo pra... Fazer um joguinho aqui pra vocês verem elas juntas, ó. Colocar só elas duas aqui. Olha que coisa linda. Você coloca um relógio aqui. Que chique, menina. Ó. Eu mereço um like. Fala sério. Gente, linda. Perfeita demais. E por último... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Essa daqui que eu achei ela muito bonita também. e eu vi a moça falando esse cachorro tá me tirando o foco aqui do negócio, minha gente. Lá nos comentários onde tem esse bracelete eu vi uma moça falando que viu no shopping esse mesmo bracelete e tava super caro e é aço inoxidável porque ela falou que ela trabalha com aço inoxidável. Ó. Vou colocar aqui o imã. Não puxa de jeito nenhum. Eu é que tô empurrando o treco aqui. meu Deus. Ó. Deixa eu segurar aqui. Gente, não puxa não. Tá vendo, ó. E, gente, quando eu vi esse bracelete aqui eu falei ai, será que vai ficar um negócio muito fake porque tem sei lá uma pedrinha aqui com um negocinho preto e tal. Aí eu vi no braço de uma menina e eu achei super bonito, né. Eu falei ai, é tão baratinho eu vou pegar porque se eu não gostar eu repasso, né. Dou pra minha mãe. Ele abre assim, ó. Tá vendo, ó. O detalhezinho dele. Gente, olha isso. A perfeição. A pedrinha é super bonita também e ela é bem ela não é aquela pedrinha exposta, ó. Tá vendo? É muito linda. Deixa eu colocar junto com esse já aqui pra ver como que fica. meu Deus. Sem o teu que falar olha isso gente, sério que coisa linda e eu nem coloquei aquele outro, tá. Eu vou colocar o outro. Vamos colocar tudo junto e misturado pra ver apesar que eu sou muito de usar um ou então dois um mais grosseirinho com um mais tipo esse fininho aqui, sabe. e o relógio menina olha isso que coisa linda essa daqui o desenho é bem discreto é uns trevozinhos sabe, gente bem discreto todas elas são discretas eu achei o que vocês acharam olha quanto ouro minha filha gente amei essas foram as minhas comprinhas que chegaram hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo como eu falei ignorem aqui a aparência da menina tá mas é porque eu tinha que mostrar logo pra vocês porque óbvio né já vou querer usar amanhã pra ir a praia sei lá pra ir passear e por favor se inscreva no canal clicando no sino de notificação clicando em todos tá gente pra não perder nenhum conteúdo aqui tá obrigada meu amor pela tua presença por você estar aqui junto comigo por estar assistindo meu conteúdo agradeço do fundo do meu coração ótimo final de semana pra todo mundo um beijo e até o próximo vídeo tchau